Ele cai e joga a bandeja de comida nesse garoto. Ele até diz, sinto muito, só que o outro, com cara de malvado, responde perguntando, sente mesmo? Em seguida, seus braços começam a sair fogo. O garoto pega uma bandeja para se proteger, mas o outro joga uma bola de fogo e derrete ela. Ele continua tentando atingir ele, e mais uma vez um colega da escola puxa seu pé. Ele cai e vai por baixo da mesa se escondendo, enquanto o outro continua tentando atingi-lo. Seus amigos aparecem tentando ajudá-lo, mas assim que o rapaz fica em chama novamente, um dos seus amigos fica com muito medo e acaba derretendo. Strong então fica irritado e diz, não se mete com meus amigos. Então ele cria uma força bruta e levanta a mesa com tudo. Em seguida, arremessa o garoto longe. Os que tinham derrubado ele, estavam próximos e ele perguntou se eles iam encarar. Porém, depois de ver a demonstração de força, eles resolveram fugir. O que havia caído retorna com mais chama ainda e chama ele. Porém, ele sem noção de como brigar, se posiciona de uma forma engraçada. Enquanto isso, os professores conversam em uma sala ao lado. O garoto do braço com fogo atravessa a parede. Em seguida, ele volta e diz, acha que eu não aguento, é? E novamente, ele fica em chamas e vai em direção ao Strong. Todos assustados se afastam dele. E a amiga de Strong, para ajudá-lo, joga um extintor para ele. Ele com sua super força consegue abrir o extintor. E dessa forma, consegue apagar as chamas do garoto. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, deixa seu gostei. Eu sou o Lukezão.